...Sport TV, recebendo o Team Vickery e Charles Gavan. Antes de seguir aqui com os assuntos do dia, deixa eu trazer as informações aqui de um lançamento nesse fim de semana. Que é como a gente diz aqui, sempre tem um campeonato brasileiro aí pra gente falar, né? Mas os asteriscos estão, olha, estão chegando ao fim, hein? Ainda tem, por exemplo, na primeira página, Flamengo, Inter, aliás, eles jogam, né? É, e Atlético Mineiro, com 29 jogos. E a gente vai ver só na segunda página o Atlético Paranaense, se não me engano, com 29, não é isso? Ah, então faltam dois jogos. É Inter e Flamengo, esse jogo é em Porto Alegre. E o Atlético e Atlético é em Curitiba ou é em Belo Horizonte? Esse aqui eu não tô lembrando. Mas, enfim, o Cuiabá se manteve na penúltima posição com 27 pontos. O Vasco fica numa situação bem complicada. É crítica a situação do Cuiabá. E o Vasco se distancia um pouquinho e também, né, tem o alívio da vitória, que tá destacado nas manchetes dos jornais. Só pra fechar, não deixa a informação faltando, o jogo entre os Atléticos é em Curitiba. O Vasco vence e sonha novamente com o G6. O Globo já puxou pra cima, né? A torcida do Vasco tava na expectativa de que, né, por ter se mantido ali, desde a chegada do Rafael Paiva, não ter se afastado da briga contra o rebaixamento, que poderia se aproximar. Depois parece que bateu uma certa desilusão. Eu tava interpretando esse jogo de ontem só como o jogo do alívio. O jogo do torcedor do Vasco dizia assim, bom, não vamos ter que olhar pra trás de novo, olhar pra baixo. Mas será que já é suficiente pra olhar pra cima? Acho que tá forçando a barra um pouco. É, não sei se também jogou tanto pra isso, né? Foi muito mais a questão de interromper uma série negativa. Eram oito jogos sem vitória. E contando aí a saída da Copa do Brasil, no confronto com o Atlético Mineiro. Acho que foi, assim, uma sequência que desiludiu um pouquinho o torcedor do Vasco, nesse sentido de achar que não dá pra brigar lá em cima mesmo. Então, talvez a sensação seja, vamos pelo menos sossegar um pouco, né? Depende qual é a tua medida, né? Porque a medida de alguns meses atrás era uma luta contra rebaixamento. Ah, mas a medida muda durante o campeonato, Tim. E a nossa medida aqui, culturalmente, muda sempre pra cima, né? A gente tá falando, bom, já que agora não briga mais contra o Z4, o que que dá? Dá pra pegar uma Libertadores? É sempre assim. A gente projeta pra mais. Nesse bate-rebate aí saiu o gol do Hugo Moura, né? Que é o gol desse rio. Não foi uma vitória fácil do Vasco, porque se a gente ver, acompanhar aqui, a compilação dos melhores momentos, o Cuiabá ameaçou o Vasco o tempo todo. Não foi um grande jogo, é verdade. A transmissão atribuía isso ao estado ruim do gramado, de São Januário. Não está bem. E se você também observar aqui, nessa compilação dos momentos, você vê que a bola não vai lisa ali, né? Ela vai quicando, né? Isso prejudica bastante, tecnicamente, a partilha. Mas, assim, o Cuiabá vendeu caro essa derrota, e a situação do Cuiabá é muito crítica agora no Campeonato Brasileiro. Foi quase indecisivo esse jogo ontem, né? Três pontos eram tão necessários. Sim, era importante. Isso favoreceu o Corinthians, como o Joano já apontou aqui. Eu lamento, assim, porque eu tenho uma grande simpatia pelo Cuiabá e acho importante ter clubes que representem as regiões do Brasil. Assim, como não temos um clube que represente a região norte na Série A, é importante. Deveria ter, né? Mas não temos. E é importante um clube que represente a região centro-oeste, que é o Cuiabá, né? E que está ameaçado de rebaixamento agora. A situação não é fácil do Cuiabá. Que tem uma excelente gestão. Eu tenho impressão, me ajudem aqui, por favor. E quando o Corinthians tirou o treinador que estava lá há muito tempo treinando o Cuiabá, que é o Antônio Oliveira, é isso, né? Sim. Que estava fazendo um excelente trabalho. Tira o Antônio Oliveira para treinar o seu clube, que é o Corinthians, eu penso que, depois disso, o Cuiabá nunca se recuperou. Mas tem outro fator. Um fator que está sendo muito importante. Qual? Por dois clubes. Se chama Davidson. Pode ser. Porque Cuiabá, se não me engano, tem o pior retrospectivo ofensivo no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Davidson na Libertadores, então, ele está... A ausência de Davidson tem sido muito importante para Cuiabá. E a presença de Davidson está sendo muito importante para o Galo. Então, ele é fascinante. Aliás, o Cuiabá reclama que o Atlético ainda não pagou o que deve pelo Davidson e reclama que o Corinthians ainda não pagou o que deve pelo Ranieri. Então, assim, essa é uma situação que merece uma atenção. Por coisas que aconteceram nessa temporada, né? Um clube tirar jogador do outro está dentro das lógicas de mercado. E, assim, o que o futebol pode fazer para tentar manter um pouquinho da competitividade? Do lado esportivo, da coisa, no regulamento. Até quando pode inscrever, né? Já tem ali as suas limitações. Agora, levar e não pagar, por mais que os clubes digam não, mas é uma dívida, lá na frente eu vou quitar e eu vou ser punido por isso, não sei o quê. Mas eu acho que aí não é só uma questão financeira. Eu acho que aí tem uma questão esportiva também que provoca injustiça. Eu vou lá, tiro um jogador do outro time. Esse time, o time está dizendo agora, o Atlético melhorou com o Davidson e o Cuiabá piorou sem o Davidson. Se não tiver o mínimo que é a compensação financeira, aí você provocou uma dupla injustiça. Sim, sim, sim. Aí não dá. Não. O Rodrigo Capello, no início da semana, acho que foi, publicou um excelente artigo. Eu não tenho certeza se isso foi comentado aqui na redação. Excelente artigo no Globo, falando exatamente sobre isso. sobre os jogadores que o Corinthians contratou e não pagou. E, se não me engano, era isso, era sobre o Hanene do Cuiabá. E a diretoria reclamando dos atrasos de não pagamento. E teve, se não me engano, um diretor corintiano que usou da língua portuguesa para dizer que não, não foi um pagamento, isso não é um atraso. Isso é só uma descompensação financeira que ele usou. Tinha da linguagem só para tentar se esquivar. Mas o fato é que aconteceu isso. A diretoria do Cuiabá se queixou com toda certeza do não pagamento pela contratação do jogador. E como o Barreto está argumentando, isso está ferindo a integridade do campeonato. Sim. Sim, tem uma consequência esportiva. Não é só uma questão financeira. Não é só devo, não nego, pago quando puder. Não é isso. Você está causando um desequilíbrio competitivo ao campeonato. Bom, o Cuiabá está sofrendo, claro, tem uma parte aí que é questões de estrutura, de investimento. Se você não consegue, digamos assim, resistir a uma proposta pelo Ranieri ou pelo Davidson, você tem que lidar com isso. Isso acontece. Abrigou com o Davidson. Também teve isso. No caso do Davidson, acho que ali talvez tenha faltado um pouquinho de paciência, que é sempre importante para lidar com o Davidson, não é? Porque ele é muito classudo, né? Ele é muito classudo. Semana que vem a gente vai entrar nisso aí. Eu tenho uma certa preocupação com ele no jogo de volta. Com o Davidson. Sim. Eu acho que eles vão trabalhar para expulsar ele, caso ele jogue. Isso é uma decisão para... Mas isso é para a semana que vem. É, porque é interessante mesmo. Porque tem que ver se o Milito vai querer ser tão agressivo como foi no jogo de ida. São realmente decisões a ser tomadas. Bom, e o Vasco continua naquele dilema de Payet e Felipe Coutinho. Podem jogar juntos, não podem jogar juntos? Estão disputando posição? Eu acho que é muito difícil, tanto para um quanto para o outro. Porque o ataque de Vasco, com todos os méritos, tem um ponto focal lá que é o centro-avante ver reto. Então, qual é o jogo de Vasco? É basicamente cruzar a bola para ele. Então, as características desse meio-campista, o central, o 10, se quiser. Para encaixar com isso, talvez seria melhor um cara com grande pulmão para chegar na área, para ganhar a segunda bola de Verrete. O estilo de Vasco não é de muito troca de passe, de elaboração de meio-campo. Então, eu acho que tanto o Payet quanto o Coutinho, além de problemas físicos e tal, estão com dificuldades com estilo de Vasco, onde Verrete é o jogador ofensivo mais importante. Nesse momento, com esse elenco, qual é a identidade do Vasco? É isso que você está falando. É cruzamento para Verrete. Joga nele e resolve, basicamente. E hoje, no futebol, eu costumo brincar que o máximo de jogadores que não marcam, que você pode ter no time, é um e meio. Um e meio, vai, você tem um centro-avante. O Verrete, a função dele ficar dentro da área, esperando bola, não dá para você esperar que ele tenha uma contribuição efetiva na marcação. Ele vai ter um posicionamento mais adiantado. Aí, nesse caso, os dois pontas vão ter que ajudar, pelo menos a bloquear o lateral. E o 10, o Coutinho, o Payet, alguma contribuição vai ter que dar. Eles não podem ter a mesma liberdade para não marcar que um centro-avante recebe. Não está cabendo mais. No futebol, o time se ressente disso. E eles também estão sem condições físicas para fazer isso. E veja bem, o marcar não é dar carrinho, não é ficar no homem a homem. É ter uma responsabilidade quando o time é atacado. Às vezes, nem é necessário. Por isso que eu falo que é um e meio. Às vezes, nem é necessariamente uma responsabilidade defensiva. Mas é uma recomposição. É um posicionamento que atrapalha a saída do adversário. Só que tudo isso exige fisicamente do jogador. E também... Exige intensidade. Exige participação. É mais difícil o cara receber a bola em espaço quando você ganha a aposta da bola. Porque ele recuou. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se ele não tem responsabilidade de marcação, é muito mais fácil para ele achar espaço para quando o time ganhar a bola.